Oi, eu sou o Cretil e esse é o Cretil Videoblog. Eu estou fazendo esse vídeo por uma sugestão do meu amigo Júlio César Neves, o Júlio Beschi, e ele sugeriu que eu falasse sobre quais os softwares que eu uso para produzir o Cretil Videoblog. Bom, o Cretil Videoblog é produzido exclusivamente com softwares livres. O sistema operacional que eu uso é o GNU Linux. A distribuição que eu tenho preferência é o Debian. Muitas vezes a gente tem que converter vídeos. Eu uso o FFMPEG para fazer a conversão dos vídeos. Para desenhar o Cretilzinho e outras ilustrações, eu uso o GIMP, que é um software de edição de imagens muito bom. Para fazer os caracteres e algumas ilustrações, eu uso o Inkscape. O Inkscape é um editor vetorial muito bacana. Para fazer correções de ruído, para alterar alguma coisa no som, eu uso um software livre de edição de áudio chamado Audacity. Muito bacana também. Para compor tudo isso e editar o vídeo, finalizar o vídeo, eu uso um editor de vídeo não linear chamado OpenShot, que é muito bacana. E depois de tudo isso pronto, a gente precisa publicar. Eu uso na publicação, a publicação do creteu.com.br, o KVB, é o WordPress. Então, o Cretil Video Blog é produzido exclusivamente com softwares livres. Eu queria, inclusive, agradecer a todos os desenvolvedores de software livre que permitem que isso seja possível. Muito obrigado, galera do desenvolvimento. Espero você na nossa próxima videoaula. Até lá.